Vá! Tô na faculdade, forever alone Chegou uma mensagem no meu telefone Da minha amiga rolezeira Vai ter uma festinha nessa sexta-feira Bastiu tamo junto, tô animadona Já tô resolvendo Agora para minha mãe eu vou ter que ligar Já tô com medo dela não deixar Mãe, deixa eu ir pro rolê O que eu tenho que fazer? Meu quarto eu vou arrumar E as vasilhas eu vou lavar Deixa eu ir pro rolê Eu juro que eu não vou beber Eu já fiz tudo o que você mandou Oh minha mãe, me libera por favor Oh bebê, eu prefiro que você fique aqui Estudando, brincando, cuidando da sua bonequinha Suzy Faz tempo que você não brinca mais com a Luli Mãe, eu já cresci e já tô até na faculdade Não tenho mais idade Não tenho mais idade pra brincar com Barbies Mãe, deixa eu ir pro rolê O que eu tenho que fazer? Meu quarto eu vou arrumar E as vasilhas eu vou lavar Deixa eu ir pro rolê Eu juro que eu não vou beber Eu já fiz tudo o que você mandou Oh minha mãe, me libera por favor Oh minha mãe, me libera por favor E aí Eu desliguei que eu fiz Pera aí vai E aí